Tem um posicionamento incrível, levantamento, Alex subiu, toca ele em cabeça, Ronaldinho! Gol do Flamengo! Ronaldinho Gaúcho, número 10! E ele repete a dancinha do último domingo. E o abraço do Negeba, um gol de centro-avante do Ronaldinho! Renato Abreu desviou e o Ronaldinho, mais uma vez a cobrança, Alex Silva se olha junto com o Renato. E o Ronaldinho completa como se fosse um centro-avante e toque do Renato Abreu. No melhor estilo da cabeçada do Ronaldinho, não é isso? Lá no chão. Você vê, o momento dele é tão bom que ele estava no lugar certo, na hora certa. É um bastão de desvio, não tem trabalho mesmo. Com a comemoração...